O sol vai de encontro As águas no facho de luz Na brilhão O vento tocava de liso A pedra e seu capitão Navio dourado de encanto A mais linda embarcação De velas içadas ao tempo O sonho comanda a missão O sol vai de encontro As águas no facho De luz na brilhão O vento tocava de liso A pedra e seu capitão Navio dourado de encanto A mais linda embarcação De velas içadas ao tempo O sonho comanda a missão Vou navegar Vou ser um pirata do rio Do mar e de seus desafios Em busca de um porto Pra atracar O estrangeiro Nas águas do São Francisco Aventurado de vida Menino dos sonhos do mar O Senhor O Senhor A rainha Padroeira Dos navegantes O Senhor A rainha Padroeira Dos navegantes O Senhor O Senhor A rainha O Senhor A rainha Amém.